E aí pessoal do canal Tecnodroid, tá aí mais um vídeo trazendo aqui no canal e está pagando para você assistir vídeos e hoje aqui concorrente do TikTok, aplicativo novo que é o Pluto, você consegue ganhar até 100 reais aqui juntando moedas. Vem comigo que eu vou te mostrar como ganhar dinheiro aqui e também vou já deixar na descrição o link para você acessar este aplicativo, o Pluto. O Pluto, aplicativo de vídeos ele é parecido ali com as redes sociais TikTok, a rede social Kawaii, né? Essa aqui ela adiciona uma página aqui de feed de notícias e aí tem a página aqui dos vídeos que é igual do TikTok do Kawaii. Aí você vai assistindo os vídeos, vai assistindo e vai juntando moedas, parecido também com o TikTok lá. Vai juntando, juntando, até chegar no que ele pede aqui, na quantidade de moedas que ele pede aqui e você conseguir ganhar dinheiro. Ele diz aqui, para você conseguir tirar 100 reais, você precisa de uma quantidade de moedas, tirar 20, 10, cada quantidade que precisa de uma quantidade de moedas. Então para quem gosta de ficar assistindo vídeos, você vai ganhar para assistir os vídeos aqui no Pluto, ok? Então aproveita aí, se você está precisando ganhar uma renda extra, esse aplicativo aí tem oportunidade para você. Deixando na descrição o link para você acessar aqui, ok? Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Dá o like, se inscreve e compartilha com outras pessoas também, para ajudar essas pessoas a conseguir tirar uma renda a mais aí no seu mês, ok? Até a próxima!